A Vida Com Cristo vou subir Com novo louvor vou cantar pro meu Pai Quando a trombeta soar Com Cristo vou subir Com novo louvor vou cantar pro meu Pai A trombeta soar Quando Jesus vier Buscar sua igreja Muitos vão chorar Também vão lamentar Mas irei de vencer Estarei com Jesus Serei coroada Serei coroada Por Senhor Jesus Serei coroada Serei coroada Por Senhor Jesus Jesus não esqueceu Todas as minhas orações Todos os meus sacrifícios Ele não jorou Essa minha pequena Todas as minhas fraquezas Jesus me escolheu Meu amor me escolheu Ele me amou Jesus não me esqueceu Jesus me amou Meu amor me escolheu Ele me amou Jesus não me esqueceu Eu serei coroada Eu serei coroada Por ser hoje Jogada, humilhada, traída Mas não desistir Eu serei coroada Coroada Eu serei coroada Eu serei coroada Por ser hoje Toma, humilhada, 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 Bina 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 Bina